A Salão FC não quer dizer que é a ideia diferente relacionada ao plano FFTL com a implementação do trabalho para o jogador estrangeiro. Foi na lei, Sine, adjunto secretário-geral da Federação Futebol Timor-Leste, Frederico Martins, declara que a FFTL se planeja o que implementa o certificado de transferência internacional para o jogador estrangeiro, Sira. Além disso, Sira-Mos atua a plica visto o trabalho para o jogador estrangeiro, Sira, não quer dizer que o jogo e a competição no Liga Futebol Timor-Leste, não quer dizer que o plano FFTL, presidente da Salão FC, Hipólito Soares, secretário-geral do cargo de LFC, Eliseu Isaac Veloso, aceita a ideia de diferença relacionada ao visto o trabalho. Internacional transferência internacional, certificado de transferência internacional, jogador de Ida Uchi, nação Ida, ou na nação Ida. Mas temos, por exemplo, a Salão precisa de jogador de Ida, Uchigana, Uchi Indonésia, e até um documento de Féderação, a Féderação se comunica para a PCC, por exemplo, se jogador de Ida, Uchi, na 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 Uchi. Não é o ITC. Lá os colunos, mas a gente trata diretamente o clube ou a federação, lá. Não é uma reunião de compreensão. E ainda falam visto de trabalho, não é serviço de boatida ou lucradas. Não é o sítio de rotucar e que estamos... Visto de trabalho. Não é visto de trabalho, a gente trata de serviço de trabalho. Não é visto de trabalho. Agora, será que visto de trabalho aplica para o clube ou a federação? Agora, nós estamos praticando esportes. Nós precisamos ver visto de trabalho. Então, nós precisamos... Nós precisamos ver o artigo ou artigo ou artigo ou artigo. Então, se nós praticamos esportes, nós precisamos ver visto de trabalho. E a parte de imigração já tem leu. E a lei é bem explicada. Mas agora, o sítio compreende que está... Agora, o clube não é lucrativo. Também só, mas os jogadores precisam ver o trabalho. Nem a federação, a imigração ou o CFOP tem que... Interministerial, não é serviço. A gente tem que ir para a prática de esporte de Timor. É o primeiro ano de 2015. Eu não aplico a gente. É capaz. Normalmente, a nação de ser selo, não aplica. Tanto em indonesia, mas não aplica. E também, parece... E em 2015, na sala, a minha jogadora não é boa. Oh, desculpa. Mas depois, como a federação, a minha jogadora não tem que ser tratado profissional e jogador. Mas a gente tem que ser tratado profissional e jogador, porque a gente tem que ser tratado. Que já é certificado transferência, não é tratado como a Federação do Futebol Timor-Leste. Equipa, cobertura, reportagem, desportivas. E aí